Eu sou completamente neurótico por indicadores, por mensuração, porque se você não tem indicadores, se você não sabe se você está na direção certa ou não, se você não sabe se você está indo muito rápido ou muito devagar, você não sabe se você tem que mudar a direção, se você tem que acelerar, se você tem que frear um pouquinho, então ter indicadores é fundamental. E uma das coisas que eu sou bem neurótico é por saúde. Então, por exemplo, esse relógio aqui é um Garmin, é um relógio que é um dos melhores para mensuração de indicadores de saúde, principalmente quando você está fazendo esporte ou treinando ou você está nadando ou então você está correndo, então ele é muito bom para isso, ele tem um monte de mensurações, um monte de indicadores e aí você conecta com o Training Pix, que é um aplicativo, é um software na nuvem que você conecta o Garmin com o Training Pix e daí você consegue ver mais indicadores ainda e isso vira uma gestão pessoal, como assim gestão pessoal, porque uma coisa você gerir a empresa, você vai gerir a empresa por meio de indicadores, você vai gerir a empresa por meio de um processo, você vai ver se o processo está funcionando ou não, mas você, a sua saúde, o seu corpo é a sua maior empresa, aliás é a mais importante que tem, então você tem que fazer o que? medir também os indicadores da sua saúde, então uma coisa que eu faço é, eu treino todo dia, então eu uso lá o meu Garmin, tem um anel chamado Oura Ring também que te mostra a qualidade de sono etc, que eu uso também para dormir, eu faço exame de sangue a cada mês e meio, dois meses no máximo e ali não é exame de sangue para saber quanto eu estou falando de placas vermelhas ou não, é para ver aminoácidos, se eu estou com excesso de magnésio, falta de magnésio, vitaminas, hormônios, se ureia, creatinina e etc, então eu fico mensurando os meus indicadores de saúde hormonais, aminoácidos etc, para ajustar dieta, ajustar treino, ajustar sono, então essa gestão de você mesmo é que faz com que você esteja em alta performance, não só na tua empresa, que alta performance na empresa é você fazer a empresa funcionar, é você ser um bom gestor, mas para você ser um bom gestor na empresa, você primeiro tem que ser um bom gestor de você mesmo, você tem que se autogerir e uma das coisas que faz com que você se autogira, você tem a autogestão é você controlar os seus próprios indicadores, porque como que as pessoas gerem a si mesmas, ah eu estou cansado, ou então eu estou bem, ah eu já acordei bem, eu estou de mau humor, ou então putz eu engordei um pouquinho, ou então nossa eu estou muito magro, então eu estou meio indisposto, só que isso não é a causa, isso já é sintoma, então se você acorda indisposto, isso já é um sintoma, já tem alguma coisa acontecendo que você está acordando indisposto, então ao invés de você esperar que alguma coisa aconteça, por que você já não mede os seus indicadores para saber o que está indo para o lugar errado, então por exemplo, de repente você está acordando disposto, é porque o teu cortisol está muito baixo, então você tem que fazer uma dieta para aumentar o cortisol, ou então você está com a testosterona muito baixa, de repente você faz uma reposição hormonal, ou então você está com falta de algum aminoácido e por aí vai, e é isso que faz com que você não veja o sintoma e ache que o sintoma é um indicador, o indicador vem antes do sintoma, o sintoma é um resultado, é como se na tua empresa você não tivesse lucro, esse mês eu tive prejuízo, tá mas ter prejuízo não é a causa, ter prejuízo é um resultado, um resultado de um monte de coisas que você fez antes para ter o prejuízo, então quando você tem prejuízo no seu próprio corpo, na sua própria saúde, é porque você já fez um monte de coisa errada antes que fez com que aquele resultado fosse um prejuízo e não um lucro, você tem que descobrir lá atrás o que você vem fazendo no dia a dia, será que você tem alguma alergia, será que você está num estado inflamatório, por exemplo, tudo isso você vai ter que medir para fazer sua autogestão, uma coisa importante é, me mostre uma pessoa que não sabe ter tempo para si mesmo e para a família, que eu tinha um empresário, um empresário que não tenha tempo para si mesmo, para a saúde dele e para a família, que eu te mostro um mau gestor, tem muita gente que fala o seguinte, ah Conrado, eu não tenho tempo para minha família, nem para minha saúde, porque eu estou cuidando da minha empresa, minha empresa me consome muito, então você é um mau gestor, porque se você é um bom gestor da empresa, você consegue também gerir a sua vida pessoal, porque você é um bom gestor, ponto, inclusive a sua própria saúde, e sendo um bom gestor não significa você fazer tudo sozinho, é você gerir pessoas, processos, modelos de negócios, sócios, e é isso que faz com que você de fato seja um bom gestor, não só da sua empresa, mas também da sua saúde, também da sua família, dos seus relacionamentos, mas começa com você, depois que você gere a você mesmo, você consegue gerir tudo do lado de fora, porque a mudança começa dentro e não fora, guarda essa. E aí E aí